Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui para trazer uma dica para você que é dono de um Playstation 5, que é como fazer a bateria do seu controle durar muito mais. É isso aí, a gente sabe que nessa era agora da bateria, é um problema, às vezes você está jogando e aparece lá, bateria acabando, e a maioria da galera, hoje em dia eu creio que o console fique lá longe, fique lá perto da TV, e você fique sentado, confortável no seu sofá, e daí o cabo não chega, e daí você tem que levantar e deixar o controle lá, e tem que parar sua jogatina no meio, é um belo de um saco, né cara? Então eu vou ensinar você como fazer com que o seu controle aí consiga durar muito mais tempo a bateria dele com algumas simples modificações, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é aqui em cima, vira nas configurações, tá? E aqui em configurações a gente vai descer um pouco aqui embaixo e vai vir em acessórios, tá vendo? Vem em acessórios, entra aqui, você vai entrar na opção de controles, e aqui está a nossa maravilhosa fonte de economizar baterias, tá? Primeira coisa é isso aqui, intensidade da vibração, tá? Pode ver que por padrão ele vem como forte, que vibração, você sabe o que é, né? O controle vibra pra simular as coisas que estão acontecendo no jogo, então se você quiser que ele economize muita bateria, é só você desligar essa opção. Você pode deixar na fraca também, que ele já vai economizar bateria, mas quanto menor for essa opção, tá? Média vai economizar mais bateria que no forte, fraca vai economizar mais bateria que no média, e desativado vai economizar mais bateria que no fraco, tá? Então você só vem aqui e desativa, tá? Intensidade do efeito gatilho, isso é uma coisa nova aqui no seu... no seu coisa, como é que é o nome? Eu esqueci o nome agora, no seu controle, eu esqueci o nome de controle, e você também faz a mesma coisa, é a mesma coisa, tá? Forte, média e fraca do efeito gatilho aí que tem agora nos controles do Playstation 5, né? Que são bem melhores. E uma das coisas que mais gasta energia é isso aqui, ó, brilho dos indicadores do controle, você vai ver que o seu controle aí ele brilha, tem luzinha, tem um monte de coisa, tá? E isso gasta muita, muita energia, então por padrão você pode vir aqui e deixar no escuro, que vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela luz que brilha dele fique bem mais baixa aí, né? Fique bem mais escura e não gaste tanta energia, ele já vai tá aí mais controlado, cara. Então é muito tranquilo, é muito bom, e é isso, cara, é bem simples. Tem outras coisas aqui, tem o alto-falante também, que você pode diminuir o volume se você quiser, tá? Mas é basicamente isso, o resto aqui não vai economizar tanta bateria, tá? Então fazendo essas coisas aqui, desativando e deixando escuro aqui, você vai deixar o seu controle com muito menos gasto de bateria e vai ter muito mais tempo de vida útil aí pra você poder jogar, beleza? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, não esquece aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí Se inscreva no canal.